Boa tarde galera, vamos hoje a mais um episódio do NetBeast Talk, falando com o mercado. Obrigado, hoje trouxe para a mesa uma pessoa fantástica, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que a gente pode divulgar e divagar por horas aqui, a gente vai falar hoje sobre digitalização e processos de automação robótica. Quem está na mesa hoje aqui é o João Simão, muito obrigado João, prazer, prazer de verdade falar com você, o João é sócio-diretor do Grupo Viseu, o Grupo Viseu é um parceiro da NetBeast, nós estamos desenvolvendo alguns projetos juntos, João, muito obrigado, com muita honra, queria bater um grande papo com você. Pô Estelato, é um prazerzaço, primeiro eu que devo agradecer pelo convite, eu fiquei super lisonjeado no momento que você me ligou e fez o convite, eu falei, pô, com maior prazer nós vamos bater esse papo, porque eu acho que tem muito que a gente trazer, compartilhar informações, né? E trocar essa ideia legal. Trocar essa ideia legal. Eu conheci o João numa empresa, nós atuamos juntos, né João? Foi legal também, né? Pô, muito legal. Nessa empresa especificamente, trabalhamos com grandes pessoas, né? Pessoas, putz, super valiosas, assim, e que com certeza eu levo pro resto da vida. Eu também. Aliás, você está aqui por causa disso, né? Exatamente. Não é legal? Já está aí. Não é legal? João, me fala coisa, trazendo pra mesa um tema legal, cara. Grupo Viseu. Eu sei que é uma empresa muito conceituada, eu estou acompanhando vocês, estou vendo que vocês estão abrindo filiais aqui fora do Brasil, me fala um pouco do propósito de vocês, o que vocês fazem, pra que a gente comece um papo entendendo quem são vocês. Legal, bacana. Bom, começar do início, mas sem ser muito prolixo, muito chato, mas Grupo Viseu surgiu em 2012, trabalhando com processos especificamente e IRP da TOTS Proteus. De um tempo pra cá, nos especializamos inicialmente em RPA, que, pra quem não sabe, é Robotic Process Automation, automação de processos via robôs, e depois vem, logicamente, com evolução tecnológica, evolução da adoção dessa tecnologia, surgem outras coisas, outros termos e etc. Hoje a gente já fala de Workforce Digital, que é a força de trabalho digital, a gente já fala de Hyper Automation, que é colocar a inteligência artificial junto. E um termo que a gente gosta de falar e que a gente leva pro mercado é a digitalização. Então, qual que é o propósito, como você colocou? O propósito do Grupo Viseu é transformar as empresas através da implementação de tecnologia. Então, é utilizar a tecnologia pra dar resposta de negócio e sair do outro lado, né? Muito bom, muito bom. Vocês estão localizados em quais lugares? Brasil, que eu sei? Isso. Em mais de um estado, não? Onde vocês estão aqui no Brasil? É, hoje nós estamos localizados, a sede fica aqui em São Paulo. São Paulo. Isso. Nós temos escritório aqui em Brasília, tá? Hoje. Mas atendemos todo o território nacional. Temos profissionais espalhados por todo o território nacional. Que legal. Hoje, assim, todo o território, falando em estados, estamos espalhados nos principais, né? Temos escritório hoje aberto pra atender a Europa, nós temos em Portugal. E, através de parceiro local, nós atendemos nove outros países. Que bacana. Tudo com essa parte de digitalização e baseado também em RPA. Exatamente. Exatamente. Tudo digitalização, RPA, trazer, é exatamente isso. Adoção tecnológica pra responder os desafios de negócio. Legal. Trazendo pra mesa o tema RPA. Perfeito. RPA é um tema instigante, vamos chamar assim. É um tema que ele... Bom, eu vejo aqui, eu levantei um dado, quase 90% das empresas hoje, de média e grande porte, já estão utilizando essa tecnologia. Exatamente. E eu vi que, a partir de 2024, isso vai ser unânime, ou seja, vai ser geral. Exato. Então, eu imagino que você já tem um mercado muito grande, vocês são um dos líderes aqui no Brasil, que é o que eu sei, eu acho que vocês têm um mercado enorme. Primeira pergunta, cara, como é que uma empresa adota uma solução de RPA hoje? Porque é uma troca de mindset, principalmente pelo lado de substituição de um colaborador para uma tecnologia. Me conta essa história, cara. Como é que você vê isso? Como é que as empresas veem isso? E como é que funciona isso? O pessoal fica... Os colaboradores ficam ressentidos, a empresa é igual abaixo. A empresa busca sempre ter mais com menos. Então, do lado de vista empresarial, pensa-se uma coisa, do lado de vista econômico, pensa em outra. Me conta um pouco disso. Legal você ter levantado esse ponto, porque é um dos principais issues, um dos principais tópicos que a gente enfrenta dentro das empresas. Quando nós vamos vender o conceito e quando nós vamos vender a implementação, a metodologia para a implementação de um projeto de RPA, uma estrutura, eventualmente a elaboração de um COI, um centro de excelência, que é justamente o impacto do clima organizacional e como isso impacta dentro da empresa. Desculpe te atrapalhar, eu não faço isso, mas eu vou te atrapalhar. Não, fica à vontade. Defina para a gente a sua visão de RPA. Porque a gente fala RPA, é uma sigla em inglês, de Robotic Process Automation, mas classifica, mostra o que seria um RPA. Vamos conversar de novo. O que seria um RPA? Legal. Então vamos lá. RPA, como você falou, é Robotic Process Automation. As empresas têm desafios, desafios clássicos. Então eu vou voltar lá, eu já dei. Eu já vou voltar. Está ótimo, está ótimo. É isso mesmo. Vou fazer uma certa regressãozinha. Desde o século XVIII, na Revolução Industrial, os desafios são basicamente os mesmos. O que aconteceu na Revolução Industrial? Eu não sou lá histórico, não sou professor de história, mas vamos lá. Houve, majoritariamente, a economia era focada em manufatura. Então era tecido, era alto, era aço, ferro e etc. Houve um aumento da população mundial. Então precisava dar conta de atender a população mundial. E quais os insumos que tinham mais na época e que foram trabalhados para conseguir atender? Foram a água e a energia elétrica, basicamente. Então desde o século XVIII, quais eram os desafios? Era aumento da produtividade, era diminuição de erro, retrabalho e etc. Que impactava a produtividade, aumento de volume de trabalho e diminuição, lógico, de custos e etc. Passamos aí 200 anos, 200 e tantos anos, estamos hoje aqui falando de uma tecnologia RPA que a gente, Robotic Process Automation, que a gente faz automação de processos via robôs. Processos em back-office, né? Isso, processos em back-office. E a RPA é especificamente para back-office. Automação, quando a gente fala de automação, ele é algo mais amplo. Você pode falar de máquinas, você pode falar de automação de IoT, você pode falar de automações em geral. Aqui especificamente a RPA é em processos. Então são processos, o RPA surgiu para ser uma ferramenta ou uma forma de automatização dos processos que inicialmente era adotado em processos manuais, repetitivos e que eram processos naturais do dia a dia. Um exemplo, dá um exemplo de RPA. Um exemplo. Um exemplo clássico que todas as empresas têm. Uma integração com o RP, faz a... Eu participei de alguns projetos, mas é legal a gente conversar. Então, um exemplo clássico. Todas as empresas recebem notas fiscais. Sim. Emitem e recebem notas fiscais. As empresas, no formato mais clássico, tradicional, existem pessoas que pegam essas notas, conferem todos os dados que tem na nota fiscal, entram dentro do RP, logam no RP e fazem um input de todos esses dados. Você pode falar assim, é algo muito clássico, muito comum, muito rotineiro. Exatamente. Só que pensa isso em uma volumetria muito alta. 2 mil, 5 mil, 10 mil notas no dia ou no mês que seja. Você precisa de pessoas para fazer isso. Você precisa de pessoas que avaliem todos os dados, façam uma certa criticidade dos dados, vejam se está correto, entre no RP, qualquer que seja a ferramenta, e façam o cadastro desses dados. É um processo repetitivo? É. É um processo manual? É. Não daria para você colocar um robô para fazer tudo isso? Sim. Sujeito a falhas também, não é? Exatamente. Sujeito a falhas, retrabalhos. Às vezes falham um pouco mais. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, o RPA é exatamente isso. Nós pegamos, nesse caso, simplista, mas é um caso que talvez, não sei, adotado muitas vezes, não sei o percentual, mas muitas vezes em muitas empresas, algo simples que a gente consegue fazer e prover isso como serviço em uma série de empresas. Imagina que você deve ter uma governança enorme. Quer dizer, eu pego um processo funcional, identifico onde eu vou por a robótica, que não é um humanoide, é um software, que substitui a pessoa que está operando, identifico esse processo e vou colocando esses softwares imitando a interação humana. Isso, exatamente. Antes de a gente começar aquele tema, continuando sobre esse, como é que é a governança disso, cara, em relação a até onde essa robótica vai? Porque eu imagino o seguinte, vou fazer um seguinte exemplo. Perfeito. Você falou que quantas notas são? 10 mil notas dia. É, foi apenas um exemplo. Um exemplo, legal. Imagina que eu coloco uma robótica que dessas 10 mil notas dia eu tinha que mandar 10 mil e-mails. Vamos imaginar um processo todo assim. Eu coloco um RPA e essas 10 mil notas podem virar 100 mil. Perfeito. Certo? Certo. Ao invés de mandar 10 mil e-mails, eu tenho que mandar 100 mil e-mails. Quer dizer, aí impacta uma outra área. Exato. Impacta uma infraestrutura. Como é que a governança disso? Como é que as empresas, como é que você está muito acostumado, como é que elas fazem isso? Porque não é simplesmente colocar um software de RPA. Exatamente. É o impacto que esse software cai. Agora, voltando àquele tema anterior. Como é que é o mindset de uma empresa em colocar, quer dizer, mexer em infra, mexer em processo, mexer em pessoas, mexer em dinâmica, mexer... Enfim. É um processo de digitalização forte. Sim. Com certeza. Me conta isso. Por favor. Então, vamos lá. Para a implementação do projeto de RPA, tem algumas variáveis que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, a quantidade de processos que podem ser automatizados. Um processo de RPA ou uma implementação do RPA, ele é um investimento. Então, como todo investimento, ele tem que ter retorno. Claro. E esses retornos, eles, dependendo da quantidade de processos, da velocidade que você entrega, da forma que você entrega e etc., eles têm um ROI, um retorno do investimento, e um payback específico. Em geral, quanto mais processos você acaba automatizando, mais rápido é seu payback, maior é seu retorno. Então, vamos lá. Com relação ao clima organizacional e impacto nisso e com relação à governança. Ótimo. As empresas, no geral, tendem a simplificar a questão de é só um robozinho. É só um robozinho. Por isso que essas pessoas perguntam... É só um robozinho, poxa, é só esse processo, é só isso. Só que é exatamente isso. A partir do momento que você pensa em escala, você vê que, primeiro, a partir do momento que você automatizou, você escalar é muito simples, você não precisa de muita coisa. É isso. Ou é mais máquina, ou é mais... É isso. Então, a governança precisa estar muito bem estruturada para justamente você não haver gargalo do outro lado do processo. Imagina. Então, nós do Grupo Visão, nós temos uma metodologia que já é implementada em N clientes de N segmentos, desde bancos a manufaturas a empresas digitais, que já nasceram digitais, foodtech ou de roupas e etc. implementado justamente com esse pensamento, que uma boa implementação de um COE, de um centro de excelência ou de um projeto de digitalização, que pode surgir do RPA ou ele pode surgir por outra frente, ele passa muito fortemente por uma boa governança corporativa. E, a partir do momento que você... E ele rompe, né? Ele rompe departamentos, né? Era exatamente isso que eu ia citar agora, o Estelato, que é isso, cara. Fica à vontade. Desculpe, perdão. Que um projeto de RPA ou um projeto de digitalização, como você falou, transformação digital, ele é cross e ele é um pouco diferente dos projetos tradicionais, entendeu? Então, como aquela governança um pouco departamentalizada, quando você fala do projeto de digitalização ou de RPA especificamente, que é um tópico dentro de uma digitalização um pouco maior, ele acaba sendo cross. Então, essa governança acaba sendo muito mais importante, talvez, para cuidar de que outras áreas não sejam gargalo dentro de um processo específico. Muito legal. Uma reanálise de processos, né? Isso, com certeza. Eu vou te contar uma história, cara. Você sabe que a vida é feita de histórias, né? Teve uma época, cara, que eu trabalhei, eu fazia... Eu tinha... Dentro da empresa... Por um acaso, era a minha empresa. Eu tinha um software de automação de processo, mas não robótico, né? Porque o processo, na verdade, todo mundo dentro de uma empresa recebe alguma coisa de alguém, faz alguma coisa e manda para alguém. Manda para a frente. Se você olhar. Eu recebo de lá, carimbo e mando para aquela, ou eu a pego, digito, em proporções minúsculas ou enormes, recebo alguma coisa, faço e mando para alguém. Exato. E aí eu estava colocando um software nessa empresa, que eu não vou dizer o nome, e chegamos numa área de arquivos. Eram processos jurídicos que tinham que ser arquivados. E aí nós chegamos na área de arquivos para conversar, né? E tinha um rapaz, aqueles arquivos, não sei se você sabe aqueles arquivos que vão andando assim, que são gigantes, né? Ele tem um trilho no chão, ele vai andando. E aí, milhões de papéis, né? Milhões de pastas. Negócio organizadíssimo, muito legal. Um software que eu olhava. Aí fomos olhar a pasta e na pasta tinha assim, tinha um papel impresso para uma impressora já de tinta, que era o processo, em dois. Então, tinham sempre duas cópias. E aí eu, como curioso sou, falei, cara, por que você tem duas cópias do mesmo documento? O que isso implica? Tudo isso aqui é em vezes dois, né? Por quê? Ele falou, não, porque é o seguinte, quando a gente recebe a cópia, eu tenho o documento, eu tenho por obrigação tirar uma cópia para guardar. Eu falei, mas você recebia como? Ah, então, antes eu recebia via fax e agora eu já recebo impresso. Aí eu falei assim, será que você não tirava uma cópia do fax porque o papel do fax, com o tempo, ele se perde? Ou seja, ele tinha um processo repetitivo que para ele era o seguinte, chegava, ele tinha que tirar uma cópia e guardar. Quando chegava o papel do fax, foi feito isso porque o fax perde com o tempo. Sim. Então, ele recebia um papel do fax, ele tirava uma cópia e guardava. É. O fax não existe mais. Então, ele já recebe impresso, aí ele vai e tira uma cópia do impresso. Porque é o processo que ele está acostumado a fazer. Que não tem mais cabimento. Não tem cabimento. Ou seja, num bate-papo com o cara, metade daquele arquivo que tinha não sei quantas manivelinhas ali, não servia para nada. Não servia para nada. Exatamente. Então, eu imagino que um RPA, quando você passa por uma análise de implementar onde vai por o robô, você deve fazer uma reanálise de processo brutal. Ou não? Sim. Não sei uma pergunta. Sim, com certeza. E... Se não, você automatiza um processo errado, né? Perfeito, perfeito. Se o processo está errado e você automatiza sem ser crítico em cima dele, você está automatizando algo errado. Com certeza. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, inclusive um diretor de uma empresa de telecomunicação muito grande. E ele estava comentando exatamente... A gente estava comentando exatamente isso. Fala, cara, como o pessoal que acaba entrando na dinâmica do dia a dia não tem curiosidade de perguntar por que é feito daquela forma, né? Porque isso é muito comum, Estelato. Eu imagino. Mas sempre foi feito assim? Imagino. Por que que agora... Pô, eu que vou mudar? Mas sim. Nem vou colocar minha cabeça a prêmio, né? Exato. Para falar, né? Exato. Pô, eu vou ser um cara. Exato. Mas esse mindset hoje, ele está sendo alterado ou continua ainda? Não vou falar nada ou já tem? Porque essa geração nova, ela vem já meio quebrando régua. Com certeza vem diferente. Existem algumas culturas organizacionais que elas incentivam isso. Eu te digo uma. Tem uma foodtech que a gente trabalha já há quase três anos, né? Que nós atendemos, iniciamos atendendo dentro da área financeira. Ela bombou, quintuplicou de tamanho em volume de processamento. A área financeira foi a única que não sofreu alteração. Não sofreu alteração por conta do volume. Porém, as pessoas foram remanejadas porque os processos que lá estavam, eles foram manuais, foram digitalizados e automatizados. E as pessoas partiram a ter uma ação muito mais analítica e pensar no negócio do que única e exclusivamente pensar no processo. Maravilhoso isso. Isso é real mesmo? É real. Isso acontece, quer dizer, você tem as pessoas que fazem parte do processo e são realocadas para um outro propósito. Então, e justamente eu usei esse exemplo para te responder duas perguntas. No início. Entendi. Muito bom, muito bom. Quando você falou o impacto do clima nas pessoas, né? Que é um risco, sim, da implementação de um projeto de RPA e etc. E para te responder essa aí, porque hoje eles olham para os processos, eles olham para os indicadores que são gerados a partir dos robôs. Que os robôs geram indicadores, geram alguns dashboards, relatórios e etc. Que eles fazem análise propriamente do negócio e não única e exclusivamente da operação. Porque a operação é manual. Ela não precisa estar com alguém executando esse tipo de ação que é manual. E até complementando, indo um pouquinho mais a fundo nesse exemplo específico. Iniciamos dentro da área financeira. Hoje é uma estrutura que ela permeia em todas as áreas da empresa. Então, ela é cross por todas as diretorias, vice-presidência e diretorias. E essa empresa específica, ela fez um negócio muito impressionante. Impressionante, muito interessante. Ela colocou dentro do desafio anual, ou seja, atrelado a PPR, a PLR, cada um tem o nome. Justamente trazer inovação e trazer redução de FTE, que não necessariamente é pessoa. É tempo de trabalho. Então, é isso. A pessoa tem que trabalhar e tem que... Então, os próprios colaboradores ficam pensando dia a dia, dia após dia, na melhoria operacional do negócio. Que legal. Então, eles são os próprios geradores de demanda para eles mesmos e nós, consequentemente, que estamos lá dentro, trabalharmos e... Dando ajuda para eles. Exatamente. E na pandemia, como é que foi esse negócio, cara? Muitas implementações de RPA, eu não tenho ideia. Porque eu já conversei com outras pessoas aqui. A pandemia realmente foi... Não vou nem colocar raça humana, porque eu me sinto mal, mas vou falar de tecnologia. Para algumas pessoas, para algumas empresas foram muito produtivas. Sim. Vocês tiveram muito chamado de implementação de RPA ou não? Olha, tem uma brincadeira, não me leva mal, hein? Claro. Do WhatsApp, que era o seguinte. Quem foi o principal agente da implementação da transformação digital na sua empresa? Aí tem lá, ponto 1, o CIO, o ponto 2, o CEO, o não sei o quê, ponto 4, o Covid. Claro, eles viram o maior CTO do mundo, cara. O maior CTO do mundo. Porque projetos que estavam engavetados ou que estavam planejados para os próximos seis meses, um ano, etc., eles obrigatoriamente tiveram que sair da gaveta e ganharam prioridade zero. Zero. Senão, não rola. Senão, as empresas não rodariam ou muitas empresas tiveram, infelizmente, que cortar pessoal, tiveram que diminuir o custo, custo operacional e etc. E pela ótica em TI, no geral, eu acho que houve um acréscimo de demanda. E no ponto de vista de automação, digitalização, etc., como as empresas tiveram que reduzir o seu quadro, reduzir a operação, eles tiveram espaço para investir em tecnologia que substituíssem essas pessoas. Ou que não deixasse a operação parar. No final do dia era isso. Claro, claro. Não deixar a operação parar. Então, colocavam robôs para substituir as pessoas para não parar. Era isso. Então, N casos. Nós tivemos N casos de pessoas falarem, não, mas o processo está errado. Falar, cara, eu preciso é que automatize que não pare. Não pare. Depois eu arrumo. É, exatamente. Depois eu arrumo. E aí, hoje, logicamente, nós já estamos numa segunda, terceira onda. Claro, claro. Que surgiu ali da primeira onda da pandemia, que é da melhoria daquilo. E a partir do momento que implementou, o pessoal viu o possível ganho, até onde eu posso chegar. Eu falo, poxa, já vamos rodar uma segunda, terceira, quarta onda aí. Vamos trazer para dentro, vamos reformular, pensar em algo muito mais estratégico. Trazer para uma discussão estratégica e não operacional. Claro. Eu acho que as oportunidades agora. Tanto que eu fiz um podcast sobre isso. Eu trouxe um executivo de e-commerce. Ele estava me dizendo, mal. Tinha empresa que estava pensando em fazer e-commerce daqui a dois. Com certeza. Está no ar e se não fizesse, tinha quebrado. Tinha quebrado. Acho que a oportunidade de a gente ajudar as empresas, tanto a NetBeast, como o Grupo Vizel, de ajudar as empresas agora é um momento excelente. Exato. As empresas precisam de ajuda. Com certeza. As empresas estão em um momento complicadas. Elas precisam de ajuda. Muito bom. Tem algo muito legal agora que está surgindo no mercado, com o advento, com a vinda do 5G. Que legal. O que vai surgir com a vinda do 5G? A gente vai ter respaldo para as tecnologias que já existem. Como assim? Já existe tecnologia, como por exemplo, já existe tecnologia de uma geladeira que gela da forma que você quer, na hora que você quer. Eu quero tomar uma cerveja às 10 da noite. Poxa, então essa parte da geladeira eu quero que dê um grau para a hora que eu chegar na minha casa, eu vou tomar minha cerveja gelada. Já existe cafeteira que faz. Já existe IoT em tudo quanto é lugar. Pode ser caro, pode ser, pode ser. Mas a gente sabe muito bem que com a adoção da tecnologia, com uma série de coisas, ela vai barateando com o tempo. Mas a gente não tem hoje banda para suportar tudo isso. E o 5G talvez seja a solução. O 5G vai vir bombando. Que legal. O mundo vai ficar melhor ou ele vai ficar pior? Pergunta que vale um milhão de dólares. Um muito mais que um milhão de dólares. Mas o Estelato, eu acho que é a mesma pergunta que faziam da internet lá atrás. Não depende da tecnologia, se o mundo vai ficar melhor ou pior. A tecnologia vem para facilitar a nossa vida. Agora o problema é qual o uso que nós vamos dar da tecnologia. É esse que é o principal problema. Porque se você for levar em consideração a própria internet. Existe lá a Deep Web da vida. Agora existe a facilitação do seu dia a dia. Existe o e-commerce que você comentou agora. Existe uma série de coisas. A gente pesquisar, a gente chegar em um local. A gente fazer compra e comer. Agora, na hora que a gente quiser, onde a gente quiser. A gente compra roupa, a gente compra... Realmente é uma comodidade... É uma comodidade sem tamanho. Mas aí veio para facilitar. Qual é o uso que você vai dar? É para o lado negro da força? Que é a Deep Web da vida? Ou uma série de besteiras que acontecem? Eu tenho um filho novo. Então, tem que tomar cuidado. Porque tem muita coisa disponível. Agora, o que você vai filtrar de tudo isso? Cara, eu adoro falar com gente que pensa para frente. Eu penso para frente também. Eu vou fazer um debate aqui. Aliás, eu sou louco para fazer esse debate. Qualquer hora eu vou colocar cinco grandes executivos aqui. Que eu tenho um debate grande para falar com eles. Eu estudo isso. É um debate grande. Vou colocar uma pílula aqui na mesa. Senhor João... Eu vou deixar o mundo negro. O lado dark side. Olha só. Você trabalha com inteligência artificial. Depois eu vou falar sobre iFood. Mas você trabalha com... Sobre esse tema que nós estamos falando. Você trabalha com inteligência artificial. Perfeito. Você sabe que a inteligência artificial está em evolução. Sim. Para pensar como o cérebro humano. Perfeito. Alguns indicadores falam que em 2040, ou seja, daqui a 20 anos, é um momento rápido. 20 anos é rápido. É rápido. A gente vai ter o cérebro eletrônico igual ao cérebro humano. Sim. Muito bem. Por quê? Porque está indexando tudo. O Google é a maior base de conhecimento do planeta. A gente está alimentando esse cérebro eletrônico. A gente chama de singularidade. A gente vai chegar na singularidade. Exato. O cérebro eletrônico, inteligência artificial aprendendo mais rápido que o cérebro humano. Tudo bem. Em 2050, 53, eles dizem, né? Sei lá. Com esse grande conhecimento, estima-se que esse cérebro pode ser o dobro do cérebro humano. Cara, isso me assusta. Eu estou sendo agora um cara ruim, né? Vou deixar todo mundo triste. Mas, eu não sei por que eu fui apreciado, mas o papo é gostoso de falar com gente que pensa para frente. Hoje, nós somos pagos pela nossa inteligência. Então, se eu sou um engenheiro, eu vou lá construir um prédio e eu tenho uma formação acadêmica XY, meu salário vale tanto. Cara, se a máquina, pensa muito melhor que eu, muito mais eficiente, constrói sem nenhuma força humana, com RPA vai lá, tratorzinho vai lá, põe o tratorzinho, põe o tijolinho, constrói em uma semana. Eu não contrato ninguém com uma vantagem muito mais. Eu não vou ter emprego. Ou seja, eu não vou receber pelo meu conhecimento. E aí? Pergunta que vale agora 10 milhões de dólares. É, essa é uma pergunta muito interessante. Não sei se acompanha isso. Eu acompanho porque é uma coisa que eu gosto, né? Acompanho e eu te falo uma coisa. É verdade ou não? É verdade que as máquinas, logicamente, estão processando, ganhando uma capacidade gigantesca. É verdade que os analíticos estão cada vez mais próximos da inteligência humana. É verdade que muitos casos é melhor do que a inteligência humana. Muito melhor. Pela aplicabilidade. O próprio RPA, para um momento, para uma fase, RPA de uma operação X, a máquina resolve. Exato. Vou plantar e colher, resolve. Agora, ela pensar como o lado humano ter multi habilidades ainda não é uma realidade. Mas tende a ser. Tende. E aí, qual a sua visão disso? A minha visão é que, sim, está evoluindo, como eu estava falando, está crescendo. Porém, existem outras coisas que a máquina nunca vai conseguir repetir o lado humano. O cérebro humano, que é o lado humano. As sensações, as emoções e etc. E, talvez, a relação de trabalho, que eu vejo e acredito muito nisso, vai mudar completamente. Porque não vai ter mais valor o braço. O pensar. O pensar não, desculpa. O você aplicar para coisas técnicas, eventualmente. Coisas operacionais. Vamos colocar dessa forma. E, sim, coisas que são extremamente analíticas e extremamente, por outro ponto. Então, as relações, inclusive as relações interpessoais, tendem a alterar, tem um impacto muito grande. E as relações de força de trabalho. Porém, existe um dado do Fórum Econômico Mundial que diz que, para cada trabalho tirado pela tecnologia, dois são criados. Isso é um dado do Fórum Econômico Mundial. Quer dizer, você está me dizendo que a evolução da raça humana também vai ser boa. Eu sou um positivista, por natureza. Então, eu tendo a pensar que sim. Seus filhos, acho que vão sofrer ou desfrutar. Sofrer essa mutação, talvez. Eu bato papo e falo assim, mas sempre foi assim. Não, nunca foi assim. A gente teve uma transformação em áreas. Agora, uma transformação da raça humana perante a uma máquina. É um case e algo que todo mundo faz. E é 100% real. Olha para 20 anos atrás. A gente ganha 20 anos e um ano, hoje em dia, pela velocidade das coisas. E é isso aí. Tem que estar aberto, tem que estar preparado, tem que estar ligado. E é isso aí. É assim. É a evolução. Muito bem, João. O último tema, que é tão importante. Obrigado por esse papo. Dá para ficar horas falando sobre isso. Você faz os processos de duas grandes contas. Não sei se eu posso comentar. Você estava me dizendo que a Dafit e o iFood, né? Sim. O que você faz para esses caras? Esses caras são duas empresas maravilhosas. Um deles é cliente nosso também. Mas o que você faz para eles? Nos dois casos, nós fazemos automação e digitalização. Quando eu falo de digitalização, só explicar. O RPA, pelo RPA, é automação de processo. O processo em si, ele não é nada automatizado, assim, não é nada para resultado de negócio se ele não tiver um propósito. Eu vou automatizar desse processo. Ok, mas qual é o propósito de você? Para quê? E para responder uma necessidade de negócio. O processo automatizado pode ser uma parte de um todo. Quando a gente fala de digitalização, eu estou falando que eu trabalho no todo. Então, se eu preciso gerar um portal, ou se eu preciso gerar uma fonte de dado, o processamento, os processos automatizados, para ter uma saída, nós trabalhamos de fim a fim, digamos. E eu estava exemplificando dentro de um exemplo real. Colocando aqui que tem o portal, os processos, os dados. Então, o RPA, ele trabalha como, nesse caso especificamente, em N casos, como um mirror, conversando com as tecnologias. Ou seja, adotamos tecnologias diferentes, completamente diferentes, e fazemos a integração entre elas, para ter um resultado de negócio. Existem N formas de a gente fazer essas integrações, essas conversas aí tecnológicas. E uma delas é o RPA. E até vou abrir um parênteses aqui bem rapidamente, que empresas tradicionais vêm adotando o RPA justamente para isso. Inclusive, estava, esses dias, também conversando com um executivo de um banco, que ele estava falando assim, ah, você sabe como um banco, de um tempo para cá, cresceram muito essas grandes corporações, através de aquisição de novas empresas, de empresas do segmento. E com elas vem o parque tecnológico. O parque tecnológico acaba sendo um emaranhado de tecnologias. Acaba tendo dentro desses bancos, dessas empresas gigantes, tudo quanto é tecnologia, que eventualmente uma coisa não conversa com a outra. Existem N, nossa, N bancos de dados, N estruturas de máquinas, infraestruturas, etc, etc, etc. E elas precisam se falar. Porque hoje a gente pensando, hoje já tem algum tempo o cliente no meio, você não quer conversar com a internet, você não quer conversar com o chatbot, você não quer conversar com o seu gerente que te liga e ter a mesma pergunta. Pô, mas eu acabei de falar com o Omnichannel, né? Isso é o que a gente faz aqui na NetBeat. Exatamente, eu sei muito bem. E nos nossos projetos, nas nossas frentes, a gente trabalha justamente aí. Legal você ter comentado. E esse executivo, que é um executivo de TI, ele falou para mim, olha, o RPA vem ganhando cada vez mais e mais e mais força, porque ele está sendo reconhecido dentro da instituição como um mega integrador de soluções, independente da solução. Se eu estou falando de um legado, se eu estou falando de algo local, se eu estou falando de aplicações web, RPs gigantes, aí todos de mercado, etc, 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 a tecnologia de RPA vem para ser o integrador. É a pecinha que faltava. Exatamente, exatamente. E especificamente nesses dois casos, então, deixa eu voltar porque eu dei uma volta para falar, que a gente acaba trabalhando com a digitalização, então, cross, nas empresas, né? Tanto no iFood quanto na da FitCross, em N processos e, inclusive, trabalhando também com o RPA, como o Mirror. Então, projetos que são apontados lá e tem uma... A gente sabe que o timing também de negócio, invariavelmente, é diferente do timing de TI, porque TI tem as complexidades de TI e a gente sabe que dentro da área de negócio... Mas é só um botão, mas é só um... Só muda esse campinho para lá. É, que eles não sabem por trás o impacto que esse botãozinho faz, né? Mas, então, a gente tem algumas estruturas que trabalham da seguinte forma. A área de transformação digital, onde digitalização vem e propõe uma solução digital rápida, fácil, simples, que atenda a área de negócio, com o respaldo de TI, por isso que governança é super importante. Com o respaldo de arquitetura, TI, tudo bonitinho. Atende a área de negócio, o prazo. A área de negócio vai atender ao cliente final, vai escalar, vai não ter perda, vai ter ganho, etc. A partir do momento que TI conseguir ter aquela solução, digamos assim, que é reconhecida como é ideal para aquele negócio, ele vai e implementa a solução ideal e mata aquela digitalização, aquele robozinho. Porque como ele é fácil, simples e rápido, simples é o modo de dizer, como ele é fácil e rápido de ser implementado, ele, consequentemente, tem um custo mais baixo, então ele dá o ROI dentro do processo. Então ele permite a escalabilidade, ele não deixa ter a perda. Integração de CIR, integração de todos os sistemas. Exatamente. Então atende o negócio. Bom, exemplifiquei aqui, mas a gente atende CROSS, especificamente na DAFIT. Eu posso falar aqui com grande propriedade, porque nós realizamos alguns eventos, uns eventos mais intimistas, com alguns clientes. E a DAFIT no nosso último evento, que é o Breakfast Session, o Breakfast Briefing, que nós fizemos. Foi um café da manhã, muito legal. Teve a apresentação do parceiro nosso, e a DAFIT apresentou um business case que nós automatizamos a operação do CD deles, da DAFIT, que é o maior CD de roupas, de venda, o maior e-commerce de roupas da América Latina. E o maior CD de roupas, etc. E super automatizado, muito legal, inclusive. Eles mostraram para a gente durante a apresentação. Então, nós automatizamos os processos do CD, tanto daqui, como o lançamento daqui, quer dizer, de São Paulo, quanto o lançamento do Rio de Janeiro. E por projeção, então, escalabilidade, etc., vamos trazer um ganho operacional para eles de 8 milhões em dois anos. Então é um ganho gigantesco. Que legal, que legal. Então foi apresentado pela DAFIT e justamente esse case, assim, dentro do nosso evento, que, nossa, o feedback de todos os participantes tinham, acho que, salvo engano, 15 empresas participando. Foi super positivo. E aí desenrolou outras reuniões, outros benchmarks, etc., e que foram muito legais. Para onde vai o Grupo Viseu? Qual a expectativa? O que vocês imaginam o Grupo Viseu daqui a 10 anos? Ótima pergunta. O Grupo Viseu vem numa... A gente vem trabalhando, de novo, em inovação tecnológica. 10 anos acho que é um tempo muito alto, né? Muito grande, hoje em dia. Vamos lá. Mas vamos lá. Vamos lá. O que a gente projeta hoje, né? A gente vem trabalhando bastante em inovação tecnológica. Nós temos uma tecnologia de ponta, que hoje está na crista da onda, está na agenda da executiva, porque traz benefício, benefício operacional e etc., escalabilidade e a transformação digital para dentro das empresas. Tem surgido bastante oportunidade no mercado com relação a ser um venture builder. O que é um venture builder? A gente entrar com o nosso conhecimento dentro de um processo de negócio mais, digamos, tradicional, já estabelecido, para a gente fazer um outro negócio, um negócio digital do que hoje já tem estabelecido. Então, o Grupo Viseu vem investindo bastante nisso. Temos já lançado algumas empresas. Temos uma parceria muito legal, muito legal mesmo, com um hub tecnológico para o segmento de seguros, que se chama Neon. É um hub tecnológico que é sediado em Nova Iorque, está em nove países, etc. E nós atendemos toda essa parte de RPA digitalização para o segmento de seguros desses nove países. Então, é muito legal. Por conta disso, abriu a porta de internacionalização. Então, já temos, como nós comentamos no início, já temos Portugal para atender a Europa, estamos indo para a América, para os Estados Unidos, etc. E atendemos a América do Sul via Neon também, parceiros locais, principalmente a Neon. E temos outras coisas aí, novidades virão, muitas coisas virão. Estão ajudando muitas empresas, isso que é legal. É, isso é muito legal. Isso que é o mais legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. João, que papo gostoso, cara. Muito obrigado. Precisamos fazer outras. Opa! Muito obrigado por você participar do NetBistalk. Muito obrigado. Foi o meu... Estou de boca aberta escutando o que está dizendo aqui. Me deixe as suas diretrizes. Não precisa deixar e-mail, obviamente, porque se não é e-mail, podem... Me dá as diretrizes e como a gente te acha, como a gente acha o Grupo Viseu. Legal. Bom, primeiro, deixa eu agradecer, né? Porque, nossa, é um privilégio gigantesco estar aqui contigo. Espero que eu não seja... O privilégio é meu. Espero que eu tenha contribuído com o pessoal. Muito. Com quem nós vamos compartilhar esse conteúdo. Espero que não tenha sido nem muito prolixo, nem muito técnico, que a ideia não era ser nem um pouquinho técnico. Foi maravilhoso. Te falo de... Foi maravilhoso. Mas me dê as diretrizes com o Viseu. Legal. O Grupo Viseu, então, você pode encontrar mais no www.grupoviseu.com.br Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn e direto na nossa página. Legal. Bom, NetBeast também, estamos presentes em todas as redes sociais, YouTube, dentro... Agora, você estará dentro de 12 plataformas de podcast. Opa! Esse podcast vai nos honrar muito com esse papo. Eu sou o Maurício Estelato. Muito obrigado, João. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com você. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.